O FIM DO MUNDO MONTAL O FIM DO MUNDO MONTAL O FIM DO MUNDO MONTAL hern O que é isso? Cuidado! Isto pode ser uma boa altura para começarmos a correr. O que é isso? Eu não gosto de rock-n-roll, mas isso é ridículo. Eu não sou atriz, mas é melhor sair de cena. Sabem dizer a palavra evacuar. O selo foi quebrado. O que é isso? Ele morreu no teléporto. O que é isso? A teléportação foi um pouco dura. Você sabe de que estou esgotada. Acho que vou dormir. Não, 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 mentira, não são horas de dormir. O que é que ele fez de luz? Continue a andar, as gárbulas estão a aproximar-se. Aquela luz deve querer dizer que o nosso mundo e o mundo vão desalunir-se. Oh, não, é muito pior. Os vossos sonhos foram esmagados humanos. Acreditaram mesmo que poderiam vencer. Todos os reinos são meus. Terra, fogo, água, vento, bem e mal. Eu sozinho controlo este mundo. Agora que os seis objetos de monstro foram reunidos, eu sozinho decidirei quando o vosso mundo deverá ser unido. Oh, Mulemon. O quê? O que é que estás a dizer? Vão conhecer um novo líder, um mestre do tempo. Não era esse o nosso acordo? Lamento. Claro que és livre de apresentar uma reclamação. Certo. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu é que devia ser o líder do mundo real e não o mestre do tempo. Será possível? Reda. Agora revela-te a nós, mestre do tempo. Ouroboros, ordeno-te que apareças. Muito bem-vindo, Ouroboros. Mondo, o que podemos fazer? Ouroboros, conhece este monstro? Só ouvi falar dele. Eu conheço-o bem. É o mestre de todo o tempo no mundo mono. Passado, presente e futuro. Por que é que o Reda o quer libertar? Libertando-o, Ouroboros, ele poderá criar o sétimo reino do mundo mono. O reino do tempo. Então era por isso que ele criou os seis objetos de monstro. O Ouroboros tem estado congelado há tanto tempo que a maioria de nós ainda nem existia. Agora está solto. O que significa isto? Mas para que é que o Reda criou um reino do tempo? Por que é que não nos dizes? É assim tão mal? Bem, este Ouroboros não consta do livro do mundo mono como mestre do tempo, nem mestre do tempo. Tentei procurar por letra O, pela J, mas ele deve ter se mudado para aqui ou coisa parecida. Tens um grande descaramento, Reda. Tínhamos um acordo e nunca falaste em mais ninguém para liderar o mundo vizinho. O meu plano de reino do Ouroboros foi elaborado há séculos humano inferior. Tu e os teus desejos significantes têm sido um aborrecimento para mim. Ai, achas que foi um aborrecimento? Então vais ver o que o Príncipe Xetro te vai fazer. Sim, olha bem. O Ouroboros é um espírito e por isso não consegue fazer o seu trabalho no mundo mono. Assim tem de encontrar um corpo capaz para ele habitar. Oh, grande guerreiro, tão cruelmente se tratado pelos bárbaros cavaleiros do outro mundo. Levanta-te uma vez mais na tua derradeira forma como uma nave do mestre do tempo Ouroboros. Levanta-te agora e traz a destruição ao mundo bom. O que está ele a fazer? 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 Não! Como é que ele conseguiu retirar a minha chama mais forte? Nenhum dos vossos poderes terá efeito em mim. Eu sou invencível! Nenhum é invencível. Há bem-nos de encontrar o teu ponto fraco. E então desfazemos-te em pecados. Depois veremos-se também de raiz. O mal nunca conhecerá o mundo mono. Parece-me bem. Mas como fazemos isso? Será que este monstro tem alguma fraqueza? O mal nunca conhece-te. No teu novo corpo, serás conhecido como o dragão do juízo final. Dragão do juízo final. Usa a tua nova forma na força máxima e liberta o teu terrível poder no mundo bom. Apalhar é mal, mas fugir ainda é pior. Olha atrás deles. É o Luke. E leva a beginner. Manda o Rockness, dá a acontecer ali uma coisa realmente má. Eu não sei o que é, mas não é bom. O que é? O que? Desapareceu tudo de uma grande área da floresta. O Ouroboros está a manipular a passagem do tempo. Movendo a sua mão, ele envia as coisas para o futuro. Movendo-a para trás, todas as coisas vivas à volta dele morrerão. Uma terra do nada. É exatamente o que o Reda quer. Porquê? O reino do mal faz parte do mundo mono. Ele quer fazer desaparecer o seu próprio reino? Qual é a vantagem em fazer uma loucura dessas? O que esperas ganhar com este sacrifício? Não é um sacrifício. Ah, estúpido simplório. Até tu vais perceber isso quando tudo estiver destruído e eu for o líder supremo. As louco, Reda. Se destruís tudo, não haverá nada para liderares. Então, assim será muito mais fácil para mim liderar o mundo mono. Uma coisa é certa. Vocês não estarão cá para me aborrecer. Obedece à minha ordem. Dragão do juízo final, espalha o medo e a destruição neste mundo. Desaparece, desaparece. Tudo irá desaparecer. Todo o mundo mono mono? O que se passa, Princesa? Não estou a gostar disto. Não pode ser. O mundo mono não pode desaparecer. Depois de tantas aventuras e experiências, um sítio destes poderá realmente desfazer-se em nada como se nunca tivesse existido? Já perdi a Caimi e o Pegasus e não posso... não posso deixar que isso aconteça com os meus amigos. É o Anão Rubi! Boa, o nosso primeiro objeto monstro. Estas botas? Estas botas? Sim, chama-se o Sceptre Solar. Dota Perla de Arialla. Obrigado por este presente. Mais um objeto de monstro. É lindo! E agora desapareceram todos. Não posso deixar que isto aconteça. Sim, temos de impedir-lo. Vamos, Rockland. Ei, menino, espere! Ei, volte! Eu gosto muito do mundo mono para o ver desaparecer e transformar-se em nada. Temos de detener aqueles que fazem mal ao mundo mono. Estás pronta? Estou pronta. Então vamos a isso. Protegeremos os monstros de todo o mal. E manteremos a paz no mundo mono. É por isso que nos chamam os cavaleiros Moncoli. Temos de o impedir. Monbo, Rockland, não façam isso. São corajosos. Eu vou convosco. E a culpa disto é tua, Accentro, por teres dado ao Riddle o teu objeto monstro. Agora todos irão sofrer. Até os malfeitores. O Riddle usou muitos monstros para aumentar o seu mal. Ei, ambos parecem cheios de energia e terminação. Mas acreditam que conseguem trotar o dragão do Juiz Final sem ajuda? Cá, Valas de Moncoli, não é vergonha deixar os nossos amigos ajudarem? Permite-me a honra de lutar ao vosso lado. Então vamos! Conosco, tu consegues! Já, já, já! Ah! Vamos ensinar-te a não te meteres conosco. Vamos ajudar contas pelos doces amigos. Atinge-o com o ataque de chamas. Ok, pegue a coxeta. Eu não disse que era inútil. Enquanto eu estiver aqui para proteger o dragão com os meus poderes, ele é invencível. Isso é verdade, Reda. Então vou fazer tudo para que não estejas aqui para o proteger. Agora, Cavaleiros de Moncoli, esta é a oportunidade de atacar! Vamos a isso! Cuidado! Ah, seu traidor! Estás no lado errado. Porque estás a lutar pela causa dos humanos. Devias estar a lutar por mim ou o teu contacto com os humanos deixou-te definitivamente louco. Eu desisti de seguir-te. Agora luto pelo bem. Mas o que estás a fazer com Ouroboros está para além do simples mal. Que sentido poderá haver em liderar uma terra danada? Ah! Que sentido! É estranho ouvir falar-te em sentido, Gabriolis. Ah! Pensa bem, Gabriolis. Agora que o poder do Ouroboros foi restaurado, todos os seres vivos de cada reino serão destruídos. Não será preciso haver confiança, nem amizade, nem nada daquilo que tu desprezas e receias. Não é isso que realmente tu queres? Ah! Deve ser um lugar perfeito para uma alma ferida como a tua. Um mundo onde não haverá ninguém para te magoar ou trair. Junta-te a mim! Não, não é isso que eu quero. Não me digas agora que acreditas na amizade, na lealdade e em todas essas ideias que odiaste durante tanto tempo. Esqueceste porque te tornaste um anjo negro como foste abandonado pelos teus amigos. Eu sei o que está no teu coração. Não me interessa o que acreditas, Gabriolis. Mas a tua amizade com os humanos tornou-te, obviamente, muito fraco e inútil. Enquanto que eu, com o poder que vem com o domínio do tempo, reinarei para toda a eternidade. Oh, não! Eu fui ferido! Ah, não! Perdi-te, Gabriolis! Ah, eu ganhei! Ah, detrás... O que é isso? Anjo do Spectrum, obrigado. Então, você continua a interferir nos meus assuntos. Por que um Anjo do Bem está a proteger um anjo negro como o Gabriel? Não há divisões entre nós quando combater vilões como você, Reda. Olha para trás de você. Escudo de batalha, liberta o dragão fogo. Bom trabalho. Obrigada pela sua ajuda, Anjo de Fogo. Parece que vem mais ajuda. Olhe lá em cima. É o Anjo de Nuvem e o Dragão de Amistade. Agora temos reforços. O que é aquilo? Mão na água. É o Anjo dos Oceanos e o Dragão à água. Até o Dragão Terra vai ajudar. E agora? Só por si estes dragões não são adversários para o Dragão do Juízo Final. Vamos lutar como um só e não isoladamente. Temos de combinar todos os poderes. Os Cavaleiros de Moncoli mostraram-nos que se nos unirmos seremos mais fortes. Achas que é possível? Eu acredito no que estes jovens guerreiros representam. Para o bem de todos, temos que derrotar a Loretta. Então, o que pensam todos? Temos... Temos de tentar. Eu estou pronta. Vocês têm razão. Vamos unir esforços. Com a força combinada, Dragão Tempestade atinge a sua forma extrema. Dragão Terra! Boa! Dragão Terra! Boa! Boa! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esta é melhor do que pagar para ver. Kiwi! Espero que os meninos tenham bem. Eu não sei o que é que se passa, mas se queremos sair daqui, tem que ser agora a nossa oportunidade. Sim, vamos. Sorruteira mesmo. Ei, onde é que vocês pensam que vão? Os meus queridos alunos estão em perigo devido a combater por este sítio. E vocês estão a tentar fugir. Alguma vez sentiram a fúria de uma pessoa? Não, não, não íamos fugir. Nem pensar. Muito bem, vamos a isso. Os coxas dos escutores vão a uma fala. Vamos apoiar o mundo e a rock em lutar. E se não fizerem, terão de se a ver comigo. Ela é pior que o Tanaka. E ainda não suspenda. E não, bem-tio. Boa! Está a acontecer. Não é susto, eu quero fazer parte disto. Espera, os dragões ainda não estão formados. Eu também quero participar da ação. Só para isso, alugava um filme de Kung Fu. Ei, eu já sei o que fazer. Agora, a tua forma extrema, serás conhecida como ciclone dragão tempestade. Na forma extrema, entre o perdão dragão terra. Papai. Muito bem. Juntos temos o poder. Vamos todos salvar o mundo mono. E aí Abertura Abertura